Bom dia. Daqui a pouco, às 10h30 da manhã, a presidenta Dilma desembarca na base aérea de Fortaleza, onde a partir das 11h participa da cerimônia de inauguração de duas estações do metrô da cidade. Ainda em Fortaleza, às 12h30 da tarde, a presidenta Dilma participa da cerimônia de formatura de 2.400 alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso Técnico e Emprego. Após a cerimônia, a presidenta retorna para Brasília com chegada prevista para o início da noite. E também hoje, os ministérios da Justiça e da Defesa conversam com a imprensa sobre o plano de segurança durante a visita do Papa Francisco ao Rio de Janeiro e a Aparecida do Norte, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. A coletiva de imprensa está prevista para daqui a pouco, às 10h30 da manhã, no auditório do Forte de Copacabana, no Rio. Maraquenupi, direto do Planalto. 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 Maraquenupi, direto do Planalto.